Antes de assistir os resumos, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Filipe pergunta ao seu pai se terá sua Sara de volta. Ruth diz a Luísa que ela deve dar boas maneiras a João. João responde a cartinha de Letícia. Mirella briga com o Luca. Os alunos apresentam os trabalhos do projeto anti-bullying no colégio Rutigular. Durval se incomoda com a maneira de Fernanda de administrar a padaria. Antônio começa a fazer os arranjos na casa de Roger. Branca assume oficialmente a presidência do Comitê do Laço Azul. Com a ausência de Antônio, Roger volta à casa da mãe para procurar os documentos. Branca propõe que sejam feitas algumas oficinas no colégio. A mãe de Luísa se emociona ao assistir a apresentação sobre o bullying de seu filho. As crianças do clubinho desconfiam que Esther seja um androideano. Gael e Benício discutem e acabam se agredindo. Cláudia vê os filhos brigando e os separa. Antônio desconfia que Roger esteve na casa de Glória. Hugo e Eric prometem parar de praticar bullying com Luigi. Tchau, tchau.